A razão do CPD-RTL e o movimento concorda que os Estados Unidos da América reabilita o aeroporto do Baukau, também que os Estados Unidos da América oferecem gratuito, falam que os interessam, não se foi o impacto da nação do RTL e do futuro. Também, o Unismo que se fundou na insira da ONU, que é o poder da União e a proteção do Timor-Leste da Independência, no Soberania Nacional, que é o artigo pontuado no artigo nem a linha A, não é, a beleza que o RTL se falha zona do investimento capitalista ou tendência a fazer a sociedade do Timor para o grupo de classe rica no QIAT, que o povo de libertação inclui o Dada Timor na neocolonial. O portavoz Unismo, José Belo, ato assunto na conferência da imprensa e a CDC PD-RTL e manleu terça semana. Eu sou preocupação para a atual realidade gritante contra os países estrangeiros, eu sou embasada da Timor-Leste, só Estados Unidos da América, e eu sou embasada da instituição, a Timor-Leste e a Timor-Leste, a Nessan, IRI, NDI, USAID, CI, FBI, e eu sou embasada da ONU, 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 e eu sou embasada da independência do Soberano Nacional. Esse é o risco para o DATL, e o BAMRI, no país não alinhado. E os Estados Unidos da América, eu sou embasada da ONU, e o Timor-Leste, o Sr. Charles Kevin Blackstone, nós temos interessado a todos os reabilitação do aeroporto Baucau, o DATL, e o FATIN estratégico, com oferta gratuita. O DATL, e o BAUCAU, fazer o plano para a base militar na bala, que é o CBI, e a Força Aérea, que é o Red Horse. E no futuro, o Suraho acorde o Sofa, e o BATL, e o LORON, é o Sinal Ruma, e o HACOTO. O Estado tem que hacote o acordo sofa, o DATL, o DATL, e o LAFATIN ANDERETEL, Então, atenção máxima, com a reabilitação do aeroporto Balcau, com a escola da clínica Ruma, mas também tem um ponto estratégico para a realidade. E o avião de rádio garantir a navegação aérea. Mas, se a capacidade militar na TON pode assegurar que o soberano toma o que está acontecendo no rádio. Não é que o Estado está feliz com a oferta gratuita, mas também tem que ser uma decisão contra a realidade e a raça. Isso não é perigoso também. Também os Estados Unidos da América e os Estados Unidos que provocam mal para o país asiático balão. O que está acontecendo no futuro, nós temos que aproveitar a situação para poder instalar a nossa base militar e a fazer estratégia. Nós temos que, pelo rádio Timor-Leste, ser um ponto de ataque para a potência beligerante, que é implicado e afuno. Se ligar para o aeroporto alternativo, não é que... não é que usar o aeroporto suave. Antes, o Embaçador dos Estados Unidos e Timor-Leste, Kevin Blackstone, o Primeiro-Ministro Taur Matanduak, pode apresentar o programa de cooperação dos Estados Unidos-America em Timor-Leste durante o TINAM-LIMA, incluindo a reabilita pista aeroporto do Baukau, não oferece avião ida para o Timor-Leste, pode controlar a área marítima. A reabilitação da pista aeroporto do Baukau, os Estados Unidos-America apoia o orçamento do Toconçanolo, pode usar a construção Lutu-Haleu Aeroporto, reabilita pista harri armazen da Careta Cira no avião NBSE Haruka mais Timor-Leste, incluindo formação com a manutenção avião-neã Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Giamen.